oi pessoal boa tarde eu vou fazer meu almoço na areia de novo vou fazer aqui ó vou fazer uma dobradinha com batata vou colocar no fogo de vento aqui vou colocar quatro dentes de alho vou colocar o alho para fritar aqui no fogo de vento agora vou passar um pouco de detergente embaixo da panela passei o detergente né para não ficar preto mas não gruda vou deixar o alho fritar bem fritinho aí depois vou colocar a nossa dobradinha do almoço o meu feijão já está cozido só falta temperar e aí pode virar para o fogo não vai esquentar muito o tempo está rolando ainda você não pausou não? não deixa eu cortar ó pessoal agora eu já coloquei aqui ó é que está quente deixa eu pegar um pano ali está muito quente aqui ó já coloquei aqui ó tudo coloquei batata coloquei chuchu cenoura tudo na nossa dobradinha já temperei o feijão já temperei o feijão já temperei o feijão agora vou colocar a tampa para cozinhar os legumes agora vou colocar a tampa para cozinhar os legumes vamos 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 e aí vamos aqui se precisa colocar alguma panela a água já está fervendo essa lenha não é muito boa está fumaçando essa lenha não é muito boa não, fumaça aí eu seguro aqui um pouquinho daqui a pouco ela está pegando pressão com essa panela aqui já está com problema é isso agora eu vou fazer vamos lá vamos 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 fazer uma saladinha de cupim agora vou cortar a torre agora vou cortar uns colvezinhos para nós comer também vamos comer uns colvezinhos também passados ali eu vou causar um pouco daqui a pouco eu volto olha gente eu vou falar para vocês essa parede aqui ela está preta assim por causa do fogo viu mas essa aí não tem problema não né a gente o que importa é a comida né colocar um pouco de açafrão também a água do arroz a água do arroz já vou colocar mais ali né na chaleira a chaleira aqui gente eu já ganhei ela pretinha assim aí eu aproveitei já coloquei ali para o fogo de lenha já coloquei ali para o fogo de lenha meu feijão já está cozido só falta temperar agora vamos deixar aqui no fogo né para pegar a pressão depois que tiver pegada a pressão vou colocar mais água ali meu feijão já está cozido aqui ó né aí eu vou só que eu vou ter que comprar um arrumar um alicate que eu não sei onde dá o meu alicate isso aqui é perigoso queimar a minha mão esquenta muito eu vou arrumar um jeito colocar mais água ali aproveitar e fazer o arroz né vou colocar mais água aqui no fogo para fazer o nosso arroz também ó gente vou falar uma coisa viu comida de fogo de lenha é a melhor que tem é só ter lenha também né a gente precisa de lenha agora vou descascar a batata também né para colocar para colocar para colocar para colocar aqui ó aqui eu vou colocar nesse bucho ali ó que é bucho né a gente chama dobradinha porque mas olha que eu não vou colocar linguiça porque eu não posso comer linguiça ó vou colocar cenoura vou colocar cenoura batata viu agora vou descascar tá vendo gente que benção isso aqui ó é uma benção aberta de gelo agora eu vou descascar vou descascar isso aqui ó para colocar lá dentro agora vou pausar um pouquinho para mim descascar a batata pronto ó pessoal já estou fritando o alho agora vou colocar tudo isso aqui ó colocar a cebola também para fritar na nossa dobradinha colocar tomate colocar todos os temperos aqui ó limição limição tomate cheiro verde colocar tudo aqui né aí depois que estiver cuidado depois que estiver assim vamos vamos colocar aqui ó aqui ó aqui ó ó ó ó ó Tô colocando aqui a nossa dobradinha aqui dentro Eu falo dobradinha né gente Mas Agora eu vou colocar um pouco de colorau né para não ficar muito branco Colocar aqui ó um pouco de cunhinho com o pimento do reino Vai ficar muito bom E em cima do fogo Panela de pressão, fogo, lenha A nossa água já tá aqui quase fervendo né Para fazer também o arroz Colocar sal Colocar muito sal não Para não ficar muito salgado Agora eu vou colocar aqui um pouco de vinagre Oi Gabriel Colocar também um pouco de orégano aqui O vídeo da vovó Ó Orégano Deixa ele Deixa ele Agora Vou colocar aqui a água Ó Aí ó Viu gente Vou fazer nosso almoço hoje Vou fazer nosso almoço hoje no fogo de lenha de novo Agora eu vou colocar aqui a água E já tá fervendo aqui ó Deixar a cozinha bem cozidinha né Depois eu coloco a batata Oi pessoal Boa tarde mais uma vez Tô aqui com Finalizando meus pratos Que eu fiz né Ó Isso aqui hoje eu fiz tudo na lenha de novo gente Tudo eu fiz na lenha Isso aqui é minha dobradinha Meu arroz Meu feijão Isso aqui é ovo para ele que não gosta de comer dobradinha Comer com uma farinhazinha né E tá aqui ó Tudo isso aqui pessoal Eu fiz na lenha Agora isso aqui é o nosso almoço de domingo Isso aqui é o nosso almoço de domingo viu Que nós estamos fazendo É simples É humilde Né Mas Tá aqui feito Isso aqui é comida boa gente Comida sadia Muito sadia essa comida né Porque eu fiz tudo na lenha Tudo Tudo isso aqui eu fiz na lenha Então Então Gente Muito obrigado Pessoal Por Estar me aturando nesses tempos aí Nos meus vídeos Vocês Se vocês quiserem Se Deus tocar no coração de cada um Vocês se inscrevam no meu canal Compartilha Dá um like Viu É... Ajuda aí Dá uma força Ó Ó Nossa couve Nossa salada Nossa dobradinha Aqui ó Isso aqui é a dobradinha que eu fiz na lenha Isso aqui gente Nosso arroz Nosso feijão Comida feita na lenha Né Comidinha feita na lenha Pra nós Saborear essa comida boa Essa é a comida boa Então agora gente Eu vou me despedir de vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Vocês vão compartilhando aí Se inscrevam no meu canal Pra amanhã Eu fazer mais vídeo E colocar no Youtube Pra vocês assistirem Agora pessoal Até a próxima